Shelly News, tudo limpo Vamos, 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 vamos lá Comentando, tá manuco DJ DJ, DJ, DJ Tá entrega à toa 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 Esta fin, tá procura a qué Tá procura a qué Essa fin, tá procura a qué Tá procura a qué Br, tomo, vamo lá Vamo lá, vamo lá Comentando, tá manuco DJ DJ, 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 DJ Comentando, vamo lá Por causa de um iPhone Por causa de um i10 Por causa das perucas Por causa do cabelo Por causa de um saldo Por causa de dinheiro Por causa das viagens Essa fin, tá procura a qué DJ, DJ, DJ DJ, DJ Goddard Mete açúcar no que tá doce Vamo, 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 vamo lá Xeuli News Tuto Limpo Miro, miro O penaltão E eu não vejo O penaltão E eu não vejo O penaltão Obrigado.